E aí, hoje eu vou mostrar como faz para ir na cave de Drillworm, que é uma hunt free account. Primeiramente você pega aqui o primeiro vagão do DP, vem para a esquerda e usa a corda aqui no buraco. Depois pega a corda e usa mais uma vez no outro buraco. A partir daqui você segue para baixo, aí vai descer nenhum outro buraco. Continua indo, sempre para baixo e para a direita agora. Você segue essa estradinha aqui até chegar em outro buraco. Nesse buraco já é a cave de Drillworm. Se você for lá para baixo, você pode trazer Firefield, que nem eu trouxe aqui, para o Drillworm não ficar de frente para você. Porque de frente ele tira bastante dano, bastante mesmo. Se você for um mage de level baixo, você pode até morrer numa só, hein. O Drillworm de lado, ele não é muito forte. Então dá para aguentar bem mesmo, sendo o Knight ele é bem baixo, não tão baixo, né. Talvez uns 60 a mais aí com o skill ótimo. O LUT aqui é razoavelmente bom. Eu estou gravando aqui nesse Kine aqui, que leva 325. Com o skill relativamente alto. Porque eu estou sem outro Kine aqui, que leva o baixo. Felizmente só tenho esse. Mas depois eu vou trazer aqui um... Uma host de Paladins Negos 100 aqui nessa cave. Lembrando que é para Free Account. No momento que eu estou free. Aqui é o corredor da esquerda dessa cave. Aqui você vai encontrar Drillworms e o Ivern. Se você tiver com alguma classe que precisa correr. É bom você trazer Drillworms e o Iverns. Porque se não me engano o Ivern deixa bêbado. É bom ter... Echando a Pox também, se você quiser usar. Aqui eu fico compondo um tempo todo aqui. E para o baixo isso é chato. Vamos continuar aqui subindo agora. Já caiu uma Onda of Inferno, um amuleto, alguns cristais. E ouro, né? Mais um Ivern. Vamos agora aqui para o corredor da esquerda, que parece que não é muito bom. Lembrando que isso aqui está no dia normal. E mesmo estando nesse level, o respawn estava aguentando bem. Antes de eu fechar a cave inteira, já estava dando respawn dos bichos. Então dá para ficar tranquilamente aqui. Compando e juntando alguns dinheiros. Se o som ficar muito baixo é porque todo mundo aqui em casa está dormindo já. Então eu não posso falar muito alto. Mas eu vou tentar aumentar ali na hora de editar. Estamos indo aqui para o último corredor. Parece que é uma hunt rápida, mas eu... Como dá para ver, eu dei uma acelerada. Então leva um tempo para você limpar a cave toda. Direi que eu fiquei uns 12 minutos aí. 10 minutos eu fiquei. E já deu um bom loot. Para paladinho daria mais, né? Porque ele evita o dano. Ele não precisa se curar muito. Depois eu vou fazer para paladinho também aqui. Foi bem fácil ir para esse kinder, porque tem level, né? E a skill também está quase 120, né? Treinei ele muito offline. Durante uns anos aí. E essa foi a cave de Drew Worms. Limpei ela toda. Dá para ficar aqui, ó, sossegado. Voltando já está tudo vivo. Tudinho vivo. Está até difícil sair, porque o bicho ele deixou bêbado. Tem que tomar cuidado na entrada se você for level muito baixo. Não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Não pode esquecer de não se esquecer de não. Não pode esquecer de não se esquecer de não.